Hello, Wizy Cal Friends! Chegamos no final da jornada. Hoje é o último episódio da jornada do nosso amigo Lucas, rumo à aprovação e cal. E aí, você que está acompanhando essa série de aulas aqui, série de conteúdos, essa série de simulados, por assim dizer, são partes de simulado, essas quatro partes tornam um só. Você que está acompanhando isso, o que você acha do nosso amigo Lucas? Será que ele está passando na prova? Será que ele não está? Será que falta muito para ele passar? Será que falta pouco? Será que ele vai fazer a prova e vai passar? Será que ele não vai, meu Deus? E agora? Pega a pipoca aqui, parece aqueles seriados, né? Tipo, e agora? No capítulo anterior a gente viu que o nosso amigo tal. E hoje? E no capítulo de hoje? Mais ou menos assim. Hoje nós vamos terminar essa jornada, nós vamos falar da parte 4. Eu vou dar um feedback para ele, bem legal, de como está no inglês dele, o que ele tem que fazer, quais são os alinhamentos finais que ele deve fazer de modo a passar na prova. Assiste esse vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou vir aqui contar se ele passou na prova ou não, tá bom? Eu já sei, mas eu não vou contar para vocês ainda. Quero que vocês deixem nos comentários, será que ele passou, será que ele não passou? Será que o seu inglês é parecido com o dele? Será que você entende o inglês como ele? Será que você acha que é maior? Você acha que é menor? Vamos conversando. Assiste esse vídeo aqui, veja o depoimento que ele, tudo que ele fala aqui é verdade, tá? Não é um ator, não paguei ele, ele é um aluno nosso. O primeiro encontro que eu tive com ele na vida foi nessa sessão por Skype. Eu nunca tinha conversado com ele, a não ser pelo WhatsApp. Então a primeira vez que a gente sentou para fazer um encontro foi para a gente fazer esse simulado. Então você vai perceber que é bem legal a sinceridade dele, a forma como ele até fala da nossa metodologia em detrimento, em comparação com outras formas de estudo dele. Talvez pode ser o seu caso, talvez você esteja querendo estudar de verdade para passar no ICAO rápido, não queira ficar enrolando mais, porque eu estou estudando 2, 3, 4 anos. E talvez você se identifique com a história desse nosso amigo. E aguardem esse último episódio da jornada do nosso amigo Lucas. Veja esse vídeo até o final, que eu vou voltar aqui no final para contar se ele passou ou não, tá bom? E aguardem mais vídeos de simulados. Eu vou botar mais aqui porque eu quero mostrar para você como é que funciona o olho do avaliador ICAO e somente um avaliador ICAO consegue dar um treinamento do olho do avaliador ICAO. Outras pessoas podem ter acesso aos documentos de treinamento, mas não tem experiência, exige alguns... Tem um passo a passo até que você consiga ser examinador e ter experiência de avaliador. Nem todos conseguiram ter acesso a esse treinamento de avaliador. Isso te garanto que muda a forma de nós. Eu tinha uma visão do inglês antes de ser examinador ICAO e depois eu tenho outra totalmente diferente. Então é bem bacana você entender que... Você saber que existe o inglês e existe o inglês ICAO. E o inglês ICAO tem umas nuances diferentes. Alguns erros de inglês são tolerados numa conversa padrão, mas dentro de um exame ICAO eles não são. E como que você faz para saber isso? Duas formas. Ou você se torna avaliador ICAO ou você faz um curso conosco e você vai saber o que pode ou não pode errar. Tá bom? Então é com muito prazer que a gente deixe o nosso trabalho aberto a todos para que todos possam realmente passar na prova ICAO de primeira, de certeza, com segurança, sem enrolação, para que você entenda com claridade como falar inglês. E sim, é para todos. E antes que você pergunte, ah, e o que eu preciso fazer para fazer aula com a ICAO e tal? Você precisa simplesmente fazer aula com a ICAO. Ah, mas eu preciso ter um curso antes, saber inglês básico. Quanto mais básico você tiver, melhor. Se você não souber nem inglês, zero, nunca nada, você senta conosco e você passa na prova. Veja o que o nosso amigo Lucas fala, tá? Ele não é um ator, eu não paguei ele, eu juro por Deus. Mas enfim, vamos direto ao ponto. Assista aqui a última parte da jornada do nosso amigo Lucas. Assista até o final, porque eu quero conversar contigo no final desse vídeo. Bons estudos a todos. Gravando. Então, irmão. Seguinte, sobre um erro que de acordo com a documentação da ICAO e toda a tabela ICAO é um erro estrutural que eles entendem como global em relação aos modal verbs, que são verbos especiais. Então, esse a gente procura não cometer nenhum erro. Lembrando, então, que depois deles o verbo vai estar puro pelado no presente cinema ou roupinho. Se não botar um should, o verbo vai estar pelado. He should land. They must start. Mas, professor, não é he should land, porque o he é a terceira pessoa. Mas aí o verbo especial anula tudo isso. Ele zera tudo. Puro pelado no presente. He must land. He should start. They should initiate. Aí fica bacana. Beleza. Beleza, irmãozinho? Show de bola. Nós vamos entrar agora nos mistérios da parte 4. Os mistérios da parte 4. Eu gosto muito da parte 4, porque, como eu te falei, a parte 4 não existe. Pô, mais louco que eu estou te falando. Como que não existe a parte 4, velho? Se tu dominou os padrões de linguagem importantes até agora, então, obviamente, tu dominou os padrões de linguagem que tu vai usar na parte 4. Se, porventura, tu não tenha dominado os padrões de linguagem até agora, provavelmente tu não dominou os da parte 4 ainda. Entende? Então, a parte 4, antes de eu entrar no enunciado e na figura em si, os seis passos da parte 4, conforme eu ensino lá no curso, é a primeira parte vai descrever a figura com os padrões de descrição que a gente já viu. Depois, vou te perguntar algo que aconteceu antes da foto, para tu contar uma história, ou para eu contar o que aconteceu antes, usando o quarto dedo lá do módulo zero. Aqui, tu pode usar o quarto dedo, e tu pode fazer uma combinação entre o terceiro e o quarto dedo. Tu pode falar, the pilot was flying, que é o passado contínuo, or the pilot had a problem, que é o passado simples. Então, tu pode botar os dois. A terceira coisa que eu vou te perguntar na parte 4 é, what will happen after the picture? Se é, after the picture, qual é o tempo verbal que eu vou usar? Future. Future, claro. E aí, depois, nós vamos ter mais ou menos umas duas perguntinhas ali, que tem a ver com os mesmos tipos de perguntas que tem na parte 3. Nada novo para nós. Então, tipo de resposta, procure fazer parecido. E, para finalizar, tem o tal do statement, tem o caso à parte. Eu vou fazer contigo e depois a gente bate o papo sobre o statement. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou enunciar da parte 4 e vou mostrar a figura para ti. Part 4, picture description and discussion. In this part of the test, you will tell me what you can see in this picture and what you think is happening in it. After that, I will ask you some questions. Look at the picture carefully. You may take a few moments to think before you start talking. Daí, agora eu vou mostrar a figura para ti. Iniciar o compartilhamento. E eu vou dizer para você, please. Describe this picture to me. Ok. So, in this picture, I can see a twin-engine airliner that belongs to... This aircraft belongs to Braneeth International. The aircraft is had with black and yellow stripes. Probably this aircraft performed experience a running excursion because I can see the nose gear jammed. And so, in the background, I can see the passenger's terminal. I can see some service vehicle and the weather is good. In the foreground, it's only grass. Alright. Thank you very much. Now, what do you think happened before this picture was taken? So, before this picture was taken, I think, the pilots informed that the runway was very wet. And so, they informed that they requested assistance before, after the runway excursion happened. Anything else? that's all. Alright. Now, imagine that this picture has just been taken. What do you think will happen next? So, probably the pilots will evacuate the passengers, the escape slides will be deployed, and at the end the tow truck will be, will remove the aircraft of this place. Alright. And what situations might give rise to a situation like this? there are many situations, there are many causes for the situation, for the situation. I think wet runway, it's, the wet, the wet runway is one of them. I think problems in the brakes and problems in the engine throttle, I think, throttle power. legal. Aqui, detalhezão. Está perfeito. Isso! Isso que eu quero tu se ligue. Por exemplo, the aircraft might have problems in the brakes and the pilot can have conseguir. Tenta botar tudo dentro do 1, 2, 3, cara. Daí fica massa. Beleza. Mas é isso, tu se ligou. Que bom que tu se ligou, velho. Que bom. Vamos lá, agora, a última pergunta antes do statement. And how do you think the pilots and crew members can deal with this accident during landing? I think the pilots should contact ATC, request for assistance and evacuate the passenger safe. I think it's the most important thing to do, in my opinion. Alright. Well, now I'm going to read the statement to you and then you have to tell me to what extent you agree or disagree with this statement. Okay. is it is undeniable that due to a lack of training a situation like that might take place. A lack of training by either the pilots or the crew members. Can you clarify it, please? Do you agree that if the pilots don't have a good training or the crew members don't have a good training they might cause a situation like this? So I totally agree with this statement I think the pilots should train every year in order to avoid these situations. Thank you very much my friend I nem sei se eu entendi o statement. Velho, don't worry cara, foi isso será? E agora, o que tu acha que tu entendeu? Eu acho que, na verdade eu não peguei o início, me distraí, mas eu acho. O que eu perguntei é se devido a falta de treinamento, ou seja, se eles tiverem um mau treinamento ou tiverem um treinamento ruim, eles podem criar uma situação assim, tu deu o golpe. Eu não entendi isso. Eu entendi que os pilotos tem que treinar, tipo isso, eu não falei assim, se os pilotos não treinarem, enfim, eu não entendi muito bem. Mas assim, eu nunca vi ninguém não passar na prova por causa da parte 4 do statement isolado. Sim. Don't worry, tu fez um excelente trabalho. Que bom. Excelente trabalho. A parte 4 que eu tava preocupado, eu acho que foi a melhor até agora. Qual? A parte 4, né? A parte 4 foi a melhor até agora. Sério? Aham. Muito bom. É que também com os inputs que tu me deu nesse decorrer também ajudou. E olha só, tu alinhou isso em poucos minutos. Então, os dias que tu tem até a tua prova, que são 3 dias mais ou menos, vou treinar bastante. Tu tem muito mais tempo pra alinhar, cara. Ó, cara, eu gostei, se fosse Diogo Avaliadorical, com seus critérios e métodos que você conhece, que é a avaliação, Lucas passaria na prova? Sim. Que bom. Se eu fizesse a prova assim hoje, de acordo comigo, com o que eu conheço e a avaliação, você estaria passando dentro do padrão ICAO. Passado como? Se eu fosse te dar uma nota, vamos brincar de nota aqui, não quer dizer que tu vai ter essa nota, tá? Pelo amor de Deus. Sim. Você vai ser avaliado em pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação, certo? Se eu fosse criar agora, Joe, embasa uma nota pra ANAC agora, faz um relatório que você, como foi avaliador, faz um relatório pra ANAC com a nota desse senhor. Que nota que eu te daria? First of all, eu vou começar das mais altas. Compreensão e interação. Compreensão e interação, eu conseguiria embasar um level 5, pra ter uma ideia. Quer dizer que eu vou tirar 5? Não, quer dizer que eu conseguiria embasar o level 5. Fluência. Fluência, cara, eu consigo embasar um 4 e eu consigo dar uma puxadinha pra embasar o 5. Por quê? Porque você fala num ritmo bacana, não comete pausas que distraem e faz uso de alguns tijolinhos bacanas. Provavelmente, eu te daria 4. Influência. Vamos agora pro segundo, outro ponto forte, pra você ver que é pronúncia. Pronúncia, eu consegui embasar 4 e 5. Teve muito pouco erro de pronúncia, então pra você ficar muito... Eu te dou 4. Aí, voltou. Voltamos. Paramos na pronúncia. Estrutura e vocabulário, eu te dou 4. Beleza. Show de bola. O que o mais... Vamos botar uma nota em between, assim. Vocabulário, eu te dou 4.3 e estrutura, eu te dou 4.1. Só se botar uma divisão, assim. Por quê? Por causa do 1, por causa dos verbos especiais, depois do verbos especiais, eu não posso usar nada diferente de um verbo pelado. Teve um pluralzinho ali que apareceu do factors is, né? E what else, my friend? Esquecer do 1, 2, 3 e as construções da estrutura básica. Tá? Por causa disso. Beleza. Alinhando isso, tu pode subir com o 4.5. Aí tá bom, hein? Tá, tá bom. Bom, se tu usar phrasal verbs, não faz isso pra prova agora, mas se tu usar phrasal verbs, tu pode se encaminhar pro 5. É a minha próxima meta. Se Deus quiser, vou tirar o 4. Nessa aí. Essa, acredito eu, minha opinião sincera, tanto tempo que eu fui 500 anos de avaliador e cálculo. Eu acho que o 5 pra segunda-feira não dá. Hoje é sexta, eu acho que o 5 não dá. Não tô dizendo que não vai dar nunca. Se tu alinhar tudo isso e botar phrasal verbs, pode aparecer um 5. Mas eu também acho que o 3 não dá. Nem que tu queira errar lá. Vou tentar tirar 3. Vou dizer que o Diogo tá errado. Cara, acho que não dá pra tirar 3 nessa prova. Então, não tem nenhum indício de 3, tirando aquilo que eu te falei ali, mas é pouca coisa. E no grande escopo, são poucas coisas que aparecem que comprometeria que sejam os erros. Então, a tabela legal fala que os erros têm que frequentemente interferir no entendimento. E não é frequentemente, é raramente. Então, raramente ou quase nunca ou poucas vezes. Então, agora eu te dou o feedback da parte 4 aqui, isolado. Como é que eu falo vermelho em inglês? Red? Red. Tem um biquinho assim. Red. Red. Se eu falar head, eu falei cabeça. Se eu não falar head, eu falo red. 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 Isso. lá no background, tu falou que tu estava vendo alguns veículos. I can see some, some vehicle or some vehicles. Se é some, é vehicles, né? Legal. Isso quer dizer que é um só vehicle. One. Não é um só. Não, nem fala one. Fala, ah, o artigo indefinido é melhor. É que esse é vehicle. Ah, beleza. O passado ficou mal. A descrição ficou incrível. The aircraft belongs to... Está tudo certinho, velho. O passado ficou incrível. O futuro ficou incrível. Eu só vou mudar uma preposição. Tu falou the tow truck will remove the aircraft desse lugar. A partir desse lugar. From this place. From. Isso aqui que eu estou fazendo é sempre from. Ah, eu sempre esqueço o from. Mas não dá nada, velho. Deixa eu até anotar aqui para... Não dá nada. Praticar mais. A from. From this place. A partir de algum... Tudo que for a partir de alguma coisa é from. Beleza. E aí? Eu perguntei what can give rise to this problem. Tu entendeu que give rise era a causa. E aí eu quero que um 1, 2, 3. Well, the pilot can have problems tal, tal, tal. Problems in the brakes can give rise to this problem. Então, tipo assim, trabalha dentro do 1, 2, 3 para fazer as causas. Um ou dois exemplos está bom. Três é ideal. Três ou mais. mais um, dois exemplos está legal. Dois ou três tu mantém. Perguntei como é que eles podem deal with this situation. Tu mandou super bem. Só vou pegar uma palavra contigo, uma palavra só. They should evacuate the passengers. Evacuar eles. O que, meu, é? They should evacuate the passengers. Safe. Como é que é o negócio do seguro? Eu esqueci essa palavra. Safe lay. Aê! Falei safe só, né? Falou safe só. Não confunda adjetivo com adverbio, irmão. Sim. Safe lay. Por exemplo, o safe existe. Por exemplo, os passageiros estão seguros. The passengers are safe. Eu vou fazer um pouso seguro. I will perform a safe landing. Mas a maneira com que algo será feito, tipo assim, eles vão evacuar eles seguramente, de uma maneira segura. Tu vai usar o adverbio safely, li no final. Beleza. Aí foi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta de prova. Qual é a diferença dessas três palavras aqui? Só pra gente matar a panique bem legal. Safe, safely, safety. Cara, acho que os 85% dos alunos eram isso, cara. Safe, the passengers are safe. Isso. Tipo, seguros. Safely é tipo o adverbio, né? Não sei como que traduz. Seguramente. É, seguramente. E qual que é o outro? Safety, segurança. Ah, e agora eu vou fritar teu cérebro. Qual é a diferença de safety pra security? Safety é quando se trata de, tipo, segurança no voo e tal. Segurança das pessoas no voo. Aí o security é segurança de X-ray scanners. Ó, tu vai te dar um beijo, cara. Tu vai te dar um beijo. Tá pronto pra passar na prova, cara. Tá pronto pra passar na prova, cara. Que bom. Isso aí, irmão. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Valeu. Parabéns mesmo. Pois eu quero ver o que você... Eu te agradeço. Pô, eu que te agradeço, cara. Eu que te agradeço. Eu vou te contar umas historinhas aqui rapidinho. Alguns alunos entram em contato comigo. Porque, graças a Deus, sem nenhuma... Sem falsa modéstia, eu sei que nós somos a melhor metodologia do Brasil de ir cá. Eu sei. Cara, me procurou? Eu posso dizer que sim também. Eu já tentei várias. Normal, cara. Todo mundo tenta várias e aí acaba vindo pra nós. Normal. Mas, enfim. O cara me pergunta. Eu quero estudar contigo. Vou fazer aula contigo e tal. Vamos, vamos. O cara vai adquirir meu curso e tudo mais. E o cara acha que, magicamente, o fato dele comprar meu curso, ele vai conseguir chegar no Cal 4, Cal 5, Cal 20. Cara, não é mágica também. É bom o curso. Mas, assim, ó. Poucas pessoas entendem de cara que precisa fazer a parte deles. Vê o curso, vê, porra, é aula pra caramba, cara. Muita aula. Mas tu vai ter que fazer a tua parte, igual tu fez. Provavelmente tu pegou o teu caderninho. Tu anotou as frases, tu pegou a playlist, fez a playlist, gravou, falou e repetiu. Coitado dessa minha apostila aqui. Então, é isso que faz a diferença, a diferença de um aluno que consegue, cara, faz seis meses que tu começou a estudar inglês, cara. Sim. É isso que faz a diferença de quem realmente se dedica e de quem... Tem aluno meu que eu vou olhar ali, a gente consegue acessar pela plataforma, o cara viu 12% do curso. Cara, é aluno, sei lá, dez meses, viu 12% do curso. Cara, mas aí o cara não vai conseguir se ele não fizer a parte dele, né? Então, cara, eu quero te agradecer, na real, por ter feito a tua parte, cara. Isso aqui que tu fez aqui agora é resultado e tu fazia a tua parte. Que bom. Obrigado. Eu que agradeço pelo curso, pela metodologia simples e entendível e principalmente por essa videochamada aí que vai fazer eu evoluir. Depois eu te mando o meu resultado aprovado lá. Se Deus quiser, vamos comemorar juntos, irmão. Se Deus quiser. E para quem está conectando agora no YouTube, ele é o primeiro contato que eu tenho com ele no Skype na vida. A gente bateu um papo no WhatsApp, a gente marcou essa carta. E tudo que ele aprendeu em relação ao inglês e, cara, ele viu o curso, ele nem tinha feito aula comigo. É. É verdade. É incrível, cara. Mas depende muito das pessoas. Então, eu digo para você aí que está assistindo que a metodologia ajuda para caramba, mas se tu te ajudar é outro nível. Se tu for eu comprar e vender 12% do curso, o cara nem compra. Vai gastar dinheiro a todo. Vai gastar dinheiro a todo. É. Eu assisti 300% então. Eu assisti 300%, cara. Porque, assim, é o assistir, é o praticar, é o incorporar a parada. É viver aquilo, né? Como eu ensino no curso. Como estudar inglês, cara. Isso é muito legal, cara. Tá? Gostei bastante das tuas estratégias que tu fez aqui. Tá? Do pedir para clarificar quando eu não entender. Cara, não entendeu? Pede para o cara repetir. Pede para ele clarificar. Gostei bastante, tá? Assiste de novo essas informações. Eu não sei quando eu vou subir para o YouTube. Talvez semana que vem. Talvez na outra. Não sei. Porque agora eu estou gravando o curso de inglês e terminando o musical 2.0. Aliás, te falei do musical 2.0, né? Vou subir um monte de aula agora para o curso. Vai ser bem legal. Estou terminando de gravar e editar e gravar os áudios dos simulados. Tudo é bem legal. E daí talvez talvez eu não deite atenção no YouTube agora. Mas, como tu vai ter acesso aos vídeos, que assim que eu desligar tu já vai recebê-los, assiste de novo, treina de novo, faz uma técnica bacana que é a autocorreção. Veja o vídeo, pausa quando tu perceber o erro e corrija a ti mesmo. porque isso vai te ensinar o teu cérebro a tu fazer a tua autocorreção. Ele vai ver, olha, Lucas, velho, não é aqui, aqui é um, dois, três, irmão. Quando tu fala para ti mesmo no vídeo, tu cria um mecanismo de autocorreção. E na prova, o que importa, tu pode errar a vontade desse que tu se corrige ou erra uma conta. Tu percebeu? Beleza. Putz, eu falei due to he had hydraulic failure. Sorry, due to hydraulic failure. Ou because he had hydraulic failure. Pronto, corrigiu, velho. Corrigiu, só conta o correção, não conta o erro. Beleza, show de bola, vou fazer sim. E até o dia da prova, se tiver alguma dúvida, dá um toque no meu WhatsApp para a gente alinhar isso aí. Beleza, vou fazer isso. Faz umas frases aí com o do to, com o because aí para matar isso aí e com verbos especiais. Daí acabou, aí tá prontasso. Beleza, beleza, show de bola. Muito obrigado aí, cara, mais uma vez. Eu que te agradeço, deixa eu parar a gravação aqui e vou seguir conversando contigo aqui off the record. E aí, galera? Será que nosso amigo passou na prova? Eu tô com o resultado dele aqui. Eu vou colocar aqui na tela e eu quero que tu me diga que se tu fosse agora, pira um pouco que você sabe baseado nos descritores e calos. Quais são? Pronúncia, estrutura, gramatical, vocabulário, fluência, compreensão e interação. Que nota você daria pra ele? Será que ele tirou 3 em alguma coisa? Será que ele tirou 4 em alguma coisa? Será que ele tirou 5 em alguma coisa? Essa série de avaliações com ele, eu fiz antes dele fazer a prova. Como você pode perceber, né? Fiz antes dele fazer a prova. Ele fez a prova e aí o resultado saiu e eu resolvi publicar essa série de lives aqui, essa série aqui pra vocês. olha que nota que ele tirou. Olha que bacana, cara, que muita alegria, cara. E ele nunca tinha feito nenhuma aula conosco assim diretamente. Ele simplesmente fez o curso online, como ele falou pra vocês aqui, treinou, praticou, comeu, ensino, porque existe sim. Não adianta só clicar, ah, vou ver o curso, sentar na cadeira e achar que vai aprender com naturalidade se você não fizer a sua parte. Até ajuda, com certeza. Mas você tem que fazer a sua parte, você tem que realmente seguir todas as orientações de neuroaprendizagem que eu coloco no curso. O curso não é um curso de conteúdo. Pra tu chegar, vou assistir o conteúdo, ah, então, smoking the cockpit é fumaça no cockpit. Não é isso que eu quero que você faça no curso. Eu quero que você siga as orientações de como aprender mais rápido, como consolidar e como estudar. Porque essas técnicas são fundamentadas na neuroaprendizagem, na neurociência, aplicada à pedagogia e em várias técnicas que a gente teve o prazer de desenvolver e decodificar pra deixar na sua mão. Tá bom? Então, com muita alegria que a gente comemora com o nosso amigo Lucas. Parabéns, irmão. Muito obrigado por nos dar a chance de participar dessa jornada na sua vida, de participar dessa vitória na tua vida. A gente entende o quanto que a vitória é muito importante. A gente entende o quanto essa vitória na prova e cal é importante na tua vida. a gente realmente entende não só na sua vida, mas na vida de todos os pilotos que precisam melhorar de vida, melhorar de carreira. A gente entende que a chave pra abrir essa porta que vai melhorar a carreira da galera é o ICAO. E por isso que a gente leva tão a sério o nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo Lucas. Muito obrigado a todos que participaram dessa série e nós vamos trazer mais alunos aqui e se você quiser também ser avaliado por nós, mande mensagem pra gente no e-mail, vai no nosso site lá, tem o e-mail lá pra mandar mensagem. Você pode entrar em contato conosco ou pelo WhatsApp comercial lá no nosso site easycall.com ou easycall.com.br Você vai lá usa o BR que é melhor que a gente está usando mais agora e daí você vai poder falar conosco através dos canais lá e dizer ah, eu quero ser com baia também quero que o Diogo me avalie eu permito que ele bote no YouTube e eu vou dar uma opinião sincera do seu inglês eu vou aplicar e vou mostrar pra todos quais são os padrões que devem ser alinhados para que você tenha a melhor performance na prova ICAO. Sobre as lives em algum momento as lives voltarão por enquanto eu vou estar fazendo assim que eu faço no tempo que eu tenho pra quem não sabe eu estou envolvido em um monte de projeto sempre melhorando e sempre na vanguarda da tecnologia de ensino no Brasil tá bom meus amigos muito obrigado por tudo então parabéns meu amigo Lucas parabéns a todos que acompanharam deixe seus comentários aqui tamo junto thank you again for watching aguardem mais vídeos como esse se você gostou deixe nos comentários deixe um joinha aqui bota no like quanto mais like melhor que o nosso trabalho vai mais pra frente eu sei que tem os haters que botam que não gostam sempre tem gente que ah, eu não gostei e tal dificilmente alguém realmente não vai gostar de algo que a gente faz mas a gente sabe que o pessoal tem inveja mesmo é normal né mas tá tudo certo e aí se você gostou dá aí um like legal compartilha nos grupos de aviação compartilha em tudo quanto é lugar eu quero que todo mundo tenha acesso a essa forma fácil de estudar inglês tá bom tá bom thank you again for watching and see you around e aí E assim ficou pronto.